Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg e hoje eu vou fazer uma coisa muito, muito legal. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu sou a Panda Fantasma, isso mesmo, eu sou a Natasha Panda Fantasma e, gente, eu não vou mostrar minha casa hoje, porque ainda não tá pronta, só depois entra o vídeo que eu vou mostrar. Ó, mas eu tô dando um mini spoiler aqui, mas, ó, ninguém vai ver minha casa, não. E hoje, pessoal, eu vou fazer uma coisa que vai ser muito legal. Eu, como eu sou uma fantasma panda, eu vou invadir as casas dos outros ou pelo menos ficar tentando, espionando as pessoas aqui pelo Bloxburg e eu tô muito ansiosa pra ver. Eu vou tentar ficar na janela ou se eu conseguir entrar na casa, melhor ainda. Então, eu vou pra primeira casa. Misericórdia, passou um carro ali. E eu já volto com vocês, vamos lá pra ver se eu consigo assustar. Gente, que isso? Gente, primeiro eu vou aqui nessa casa que eu vi o povo saindo tudo ali de carro, então eu vou aproveitar pra entrar aqui. Eu vou entrar por trás, ó, que eu consegui, gente. Eu invadi, a porta lá da frente tá fechada, então, ó, não tem como entrar por ali. Vamos ver aqui a casa, tem uma piscina aqui. Ai, meu Deus, a fantasma panda. Ó, silêncio não pode falar muito alto. Tá, a gente tem que ter cuidado aqui pra ver se não tem ninguém mesmo. Gente, essa casa é muito bonita. Eu gostei, eu gostei. Vamos ver aqui. Olha esse quadro. Tá, vamos... Aqui que é a porta da entrada, ó. Vamos subir aqui no segundo andar. Ai, meu Deus, gente, eu tô com medo. Tá tudo fechado aqui, tá tudo fechado. Deixa eu ver aqui. Ai, não tem como entrar, não tem como entrar. Não, não tem como entrar. Vamos no terceiro andar, vamos no terceiro andar. Aqui tem um quarto, um quarto. Deixa eu ver se vocês não estão vendo. Não. Vamos ver aqui. Não, aqui também não. Ah, gente, não dá de ver. Pera, vamos sair lá fora pra ver se a gente consegue ver alguma coisa lá da janela. Ó, gente, eu descobri que a gente, se a gente fazer um parkour aqui, a gente consegue olhar, pelo menos, ver o que que tem aqui nessas janelas do lado. Ali era um banheiro, ali é um quarto, não tem ninguém. E aqui é um outro banheiro que não tem ninguém. Pera aqui, tem uma pessoa. Tem uma pessoa aqui, gente. Meu Deus, Olda. Ela tá dormindo. Calma, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Será que ela tá off? Será que ela tá off? Ai, gente, eu não sei. Meu Deus do céu, tem uma pessoa ali. Ih, vamos espionar, gente. Ai, como eu queria estar ali dentro pra aprontar com essa pessoa. Vou assombrar. É melhor eu sair daqui antes que os donos da casa voltem. Pessoal, bora lá pra próxima casa. Gente, a menininha chegou na casa dela. E agora eu vou, como quem não estiver fazendo nada, né, eu vou espiar ela, gente. Vamos ver aqui. Olha, ela tá lá. Ih, meu Deus, ela não pode ver a gente. Ai, meu Deus, o que que ela tá fazendo? Vamos espiar, vamos espiar. Ela tá na cozinha, gente. O que será que ela tá fazendo? Será que ela tá cozinhando alguma coisa? Será que ela não me viu? Tá, ela tá na geladeira. Ela tá cozinhando alguma coisa. Vamos ver dessa janela aqui. Ai, meu Deus, que legal, gente. A gente tá espionando pessoas. Será que ela não me viu? Eu espero que não. E agora? Vamos voltar aqui. Calma, aqui tá muito na cara que dá de me ver, né? Ela tá cozinhando alguma coisa. O que que será que ela tá fazendo? Depois, depois eu quero ver se tem outras casas pra espionar. Vamos ver aqui. Será que aqui é meio arriscado? Cadê ela? Ué? Ai, ela tava aqui. Ela tá aqui. Ih, meu Deus. Ela não pode ver, gente. Será que ela viu? Eu acho que não. Eu acho que ela não viu nada, né? Ai, meu Deus, que medo. Que medo, gente. Deixa eu fazer assim. Ela tá fazendo uma coisa pra comer. Ih, meu Deus. Ela tá saindo pra fora. Meu Deus. Tá, ela fez a comida e vai embora. Será? Eu não sei. Eu não sei. É, ela foi embora, gente. Ah, ela foi embora. Mas a gente conseguiu espiar um pouquinho, né? Bora lá pra próxima casa, gente. Que eu tô amando ser um fantasma. Gente, tô aqui na minha motinha. Um carro. Não, pera. Um fantasma dentro de moto. Tudo bom? Eu vou lá pro outro lado. Porque ali acabou as casas ali. Então, vamos ver se a gente acha alguma casa interessante aqui desse lado. Gente, eu tô vendo pessoas ali. Eu acho que eu tô vendo. Ah, tá. É um carro. Ai, meu Deus. Será que vai ter... Aqui tem mais casa, gente. Ai, meu Deus. Eu quero muito espionar as pessoas, gente. É muito legal isso. No jogo, né? Não vamos espionar ninguém aí nos vizinhos, não. Ó, gente. Cheguei aqui na frente dessa casa. Eu tô aqui como quem não quer nada. Eu não sei se tem alguém ali ou não. Eu só sei que eu vou ali pelo cantinho. Ai, pena que tá fechado. Pera. Vamos ver. Gente, olha essa casa. Que bonita. É muito bonita por dentro. Nossa, nossa. Adorei. Adorei. Ai, quero essa casa pra mim, gente. Mas a minha é mais bonita. Misericórdia. Invadir. 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 Que top, gente. Olha aqui a piscina. Deixa eu espionar aqui. Bom, eu não vi nenhum sinal de gente aqui nessa casa por enquanto. Deixa eu espionar aqui na cozinha. Gente, olha que cozinha maravilhosa. Precisa, socorro. Quero. Quero. Quero pra mim. Pera. Ah, tá. Aqui é a geladeira, eu acho. Ai, gente. Eu não tô vendo ninguém. Olha o quarto. Ai, não tem ninguém. Eu queria espionar alguém, mas não tem ninguém da casa também. Uma casa desse tamanho. Será que a gente consegue chegar no segundo andar? Ah, mas tá fechado lá. Pera. Deixa eu tentar procurar. Consegui. Aqui tem um quarto. Vamos ver pra cá. Vamos ver pra cá. Ninguém aqui. Imagina se a dona me pega no flagra aqui. Olha que chique. Deixa eu subir aqui. É, acho que não tem ninguém aqui, né? É, não tem ninguém aqui. Ai, que pena, gente. Não tem ninguém na casa. Mas vamos procurar outra casa, então. Gente, olha quem acordou e tá na minha frente. Eu vou perseguir ela como se ninguém quisesse nada, né? E eu vou ver pra onde que ela vai. Ali, gente. Acabei de ver uma pessoa entrando naquela casa. Agora eu vou fingir que não quero nada, né? Vou vir aqui escondidinho. Ai, tem muita janela. Olha, essa casa é bem simples, mas vamos ver a pessoa. Tá. Eu vi ela entrou ali, gente. Vamos ver aqui. Ela tá lá do outro lado, eu acho. Ai, meu Deus, gente. Cuidado. Aqui não tá aqui. Cadê? Cadê a pessoa? Ai, que medo de dar de cara com ela. Pera, não tá aqui? Não. Ai, meu Deus. Cadê ela, gente? Ai, meu Deus. Acho que ela tá aqui desse lado. Ai, eu venho pra esse lado e ela vai lá pro outro. Calma. Deixa eu ver aqui. Ai, a fantasma Natasha está aqui. Cadê a pessoa, gente? Eu juro que a pessoa estava aqui. Mas ela sumiu. É, gente. Parece que o carinha evaporou. Entrou na casa dele e entrou em Nárnia. Só pode. Só a única explicação. Então, eu vou agora mudar de server pra ver pra onde a gente quer fazer mais casas. Então, vamos lá pra outro servidor. Vamos ver aqui a última casa. Eu sou a fantasma. Será que ela não deixou a porta aberta? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ai, tá fechada. Tá, bom. Eu acho que não tem ninguém aqui. Gente, olha essa casa. Que maravilhosa. Nossa, eu tô adorando essas casas aqui, gente. Deixa eu ver essa outra. Olha o banheiro. Deixa eu ver. Ai, seria legal. Seria legal se ela estivesse em casa. Imagina ver ela aqui tomando banho dela. Existem sais minerais. E daí a gente tá espionando ela. Seria muito legal. Que pena que ela não tá aqui. Olha o quarto. Que bonitinho. Que tambre. Ai, gente. Que pena que ela não tá. Tô triste. Eu queria ver. Eu queria... Chegou uma casa ali, ó. Chegou uma casa ali. Calma, vamos ver. Gente, o menino tá ali de boa. Eu vou andar, tipo, tô andando de boa aqui na rua, né. Nem imagina que eu vou te espionar. Gente, tem muita janela na casa dele. É muito ruim. Ai, meu Deus. Eu preciso de um lugar discreto. Ih, tá lá. Ih, tá lá. Ih, tá lá, gente. Ó. Vamos espionar, vamos espionar, vamos espionar. Ai, meu Deus. Cadê? Esse trancou, eu acho. Esse trancou no quarto. Calma. Ih, meu Deus, gente. Cuidado, cuidado. Ele tá ali. Ele tá ali. Ai, meu Deus. Será que ele tá vendo? Eu acho que não. Ai, meu Deus, gente. Ele tá ali. Ele tá ali, gente. Ai, meu Deus do céu. Ih, ele pulou. Será que ele me viu? Será que ele me viu? Gente, que medo. Deixa ele ficar assim. Ai, meu Deus, gente. Ele tá... Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Ai, meu Deus, gente. Eu tô... Ele tá tomando banho na fonte. Ele tá tomando banho na fonte da casa dele, gente. Que isso? Eu quero entrar na casa dele. Ai, sério. Eu tô sentindo que ele tá... Eu tô sentindo que ele tá me vendo. E ele entrou em modo de construção. Ai, não deu certo, gente. Vou chorar, vou chorar. Ah, não. Olha aqui a minha... Olha a tristeza de uma fantasma que não conseguiu espionar. E pensa o que eu vim no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Compartilha esse vídeo. Eu esqueci o que eu ia falar, mas é... Compartilha o vídeo. É isso. Um beijo a todos e... Fui!